Música De frente ao trabalho e constrói um lar Porque fazendo assim não vai esperar Se mostras aquela mulher Se o homem só é ruim quando quer Se o homem só é ruim quando quer De frente ao trabalho e constrói um lar Porque fazendo assim não vai esperar Se mostras aquela mulher Se o homem só é ruim quando quer Se o homem só é ruim quando quer Até aqui levaste a vida tão incerta Porém o tempo é que exige a transformação Tudo se transforma, tudo muda Também tem que mudar de opinião Se mostras aquela mulher Se o homem só é ruim quando quer 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 Deixando aqui, não vai ter nada Que morra daquela mulher Se o homem está no rio do cão 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 Se o homem está no rio do cão